Meus caros amigos, tudo bem? Como vocês estão? Esse vídeo aqui é pra falar basicamente que justiça social é diferente de justiça, que é diferente de igualdade. E isso por quê? Eu vejo muita gente, muitos políticos principalmente, com discursos bonitos, né, sobre justiça social. O objetivo da minha gestão é promover a justiça social. O objetivo da minha lei é promover a justiça social. Agora, como esse conceito é defendido? Qual a origem desse conceito? Como ele é defendido? O que ele significa na prática? No que ele se difere de simplesmente justiça? Qual que é a diferença de justiça social pra justiça? Antes de qualquer coisa, né, é preciso entender que justiça social é um conceito que foi transformado em pauta identitária da esquerda. E o que isso quer dizer? A esquerda apropriou-se do termo justiça social pra defender um conceito em que, é um conceito, aliás, que deriva do marxismo, de que a nossa sociedade vive em constante conflito, uma constante oposição entre opressores e oprimidos, e que, portanto, o que é socialmente justo, o que é justiça social, é tratar desigualmente as pessoas para fazer com que elas estejam no mesmo patamar social. Então, esclarecendo o que eu quero dizer. Dá uma olhada nesse comentário da Márcia Tiburi. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque, assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai me dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Pois bem, para a esquerda, o indivíduo não interessa, o indivíduo não importa para essas correntes da esquerda, porque o indivíduo é um mero produto da sociedade desigual em que foi criado. Então, se eu, por exemplo, com 14 anos de idade, fui sair de casa e tive a oportunidade de estudar numa escola pública boa, porque passei num vestibulinho no Colégio Técnico de Processamento de Dados, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, e lá estudei processamento de dados, fui aprovado nas matérias, e depois fiz o Enem, fui aprovado no Enem, e entrei numa universidade federal, isso não tem nada a ver com o meu esforço, com o meu estudo, com o meu trabalho. Isso tem a ver nessa mentalidade, nesse raciocínio, com o fato da nossa sociedade ser desigual, de eu ter tido a oportunidade de estudar no Ensino Fundamental 1 e 2, do primeiro ano ao nono ano, numa escola particular, sem fins lucrativos, porque eu estudei numa escola religiosa, mas ainda assim uma escola particular, e em razão desse privilégio, sobre o qual eu não tenho mérito nenhum, porque eu nasci com o privilégio da minha família ter condições de pagar uma escola particular religiosa para estudar. E esse privilégio me fez ser aprovado numa boa escola pública, que depois me fez ser aprovado numa universidade pública. Nada disso tem a ver com a minha história pessoal, com o meu mérito, com o meu esforço. Nem mesmo com o esforço do meu pai, que atrasava a conta de luz, e que deixava a conta de luz ser cortada, mas nunca atrasava a mensalidade da escola, né? Por mais sofrido que fosse, mesmo muitas vezes até num dos períodos mais tristes para o meu pai, ter de matricular minha irmã, uma das minhas irmãs, numa escola pública, acho que é municipal, que basicamente não tinha aula, né? Que é basicamente quebra-quebra, pichação, e ter deixado a minha irmã nessa escola aí durante dois anos, salvo engano, para depois ter voltado a ter a condição de financiar a escola. Também não tem a ver com o fato de eu ter enxergado todo esse esforço do meu pai, e valorizado esse esforço, respondendo esse esforço, tirando nota máxima em todas as matérias, para valorizar o trabalho, o esforço do meu pai com a minha educação, e com o compromisso do meu pai para com a minha educação, e a educação da minha irmã, a minha dedicação, né? Do professor de redação, exigir seis redações por ano, e eu entregar 20 redações, para mostrar o meu comprometimento, para treinar o máximo possível, me esforçar o máximo possível, mesmo nas matérias que eu menos tinha afinidade, como química, por exemplo, me esforçar para tirar boas notas, para entrar no colégio técnico, para deixar de ser um peso para as costas do meu pai, depois, né? Fazer a prova para tentar ser monitor, né? De inglês na escola, ter uma bolsa de 400 reais, também para ajudar a minha família. Nada disso, né? Nada dessas peculiaridades, importa para a esquerda, porque para a esquerda, eu sou um mero produto da desigualdade sistêmica do nosso país, do sistema capitalista, não só do nosso país, mas de todo o Ocidente, e que, portanto, pelo meu privilégio, eu tive essa oportunidade de ter acesso a uma boa educação. Sendo assim, se eu não sou responsável pelos meus fracassos e pelos meus sucessos, eu não posso ser responsabilizado de acordo com as minhas atitudes. Apenas posso ser responsabilizado de acordo com o meu histórico, com a minha trajetória, com a minha origem. Eu tenho de ser julgado nessa visão de justiça social de acordo com a minha raça, de acordo com a minha religião, de acordo com a minha sexualidade, de acordo com o meu gênero. Porque é isso que importa no final. Se eu faço parte de uma relação de opressão enquanto oprimido, eu preciso ser julgado de uma maneira diferente de quem ocupa uma relação de opressor. Ou seja, se eu sou hétero e cometo determinado crime relacionado à sexualidade, eu devo ser punido com mais rigor de uma pessoa homossexual que comete o mesmo crime. Se eu sou rico ou de classe média, e lembre-se do discurso da Marilena Schaui sobre odiar a classe média, É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. A classe média é uma abominação política porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva porque ela é ignorante. Muito em razão desse conceito de justiça social, eu devo ser punido muito mais rigorosamente se eu cometo um assalto, se eu roubo alguém, do que um pobre. Porque o pobre, ele é oprimido. Ele é vítima de um sistema desigual e capitalista. E se ele está roubando, ele só está roubando porque ele não teve condições materiais de estudar, de se esforçar e de ascender socialmente. Portanto, se ele não teve essas condições, se ele não foi premiado pela loteria, né, do nascimento, ele não teve pais que puderam dar estrutura familiar e educacional e financeira pra ele se desenvolver enquanto ser humano, ele não pode ser condenado caso ele assalte ou eventualmente até mate ou agrida alguém porque a atitude dele não é fruto do seu próprio arbítrio, mas é fruto das condições em que ele foi criado. Esse é o conceito de justiça social dominante hoje no pensamento de esquerda e do qual os liberais discordam completamente. Primeiro, porque uma das principais conquistas do liberalismo das revoluções burguesas foi a igualdade perante a lei. Os liberais não são contra a igualdade, os liberais promoveram a igualdade. Se hoje você não é obrigado a nascer pobre e morrer pobre, a nascer rico e morrer rico, se hoje não é o seu sangue ou o seu sobrenome que determina o cargo que você ocupa na sociedade, é claro que você tem pessoas que nascem ricas e que tem muito mais oportunidade e isso, essa é outra falácia, né, que a esquerda utiliza pra atacar meritocracia, né, a esquerda finge que meritocracia é o quê? Que é mais rico quem merece mais, que é mais rico quem se esforça mais. Não, não tem nada a ver isso com meritocracia. Meritocracia tem a ver com responsabilizar o indivíduo pelas atitudes que ele toma de livre e espontânea vontade e de premiá-lo caso ele traga algum produto pra sociedade que seja de grande valor pra sociedade. Isso não tem nada a ver com trabalhar muito, isso tem a ver com trazer grande valor pra sociedade porque o valor das coisas é subjetivo, diferente do que pensava Marx, que se baseava em Ricardo, que achava que o valor de um produto estava diretamente vinculado à quantidade de trabalho colocada nesse produto. Não, eu posso trabalhar muito pouco no desenvolvimento de um produto, posso trabalhar muito pouco numa ideia, vender essa ideia por um milhão de reais e assim viver o resto da minha vida sem trabalhar enquanto uma pessoa trabalha a vida inteira uma mina de carvão muito mais do que eu recebendo muito menos, né, isso não tem absolutamente nada a ver com meritocracia. Pois muito bem, os liberais então trouxeram a possibilidade de mobilidade social, você ser pobre e ascender pra uma classe mais rica, você ser de classe média e ascender pra uma classe mais rica, você ser rico e morrer pobre, né, quantos herdeiros, a gente já não viu, aliás, boa parte dos herdeiros acabam gastando a fortuna dos seus pais, não conhecendo os conceitos de trabalho, o valor do trabalho, o valor do dinheiro, não entendendo bem como funciona um negócio fundado pelos pais e acabam afundando tudo. São muito comuns esse tipo de caso, acho que tem até uma estatística mostrando que é um número significativo de ricos que morrem pobres. Pois muito bem, justiça tem a ver com responsabilizar o indivíduo de acordo com a sua conduta, independentemente do que levou a cometer essa conduta, não interessa porque você roubou, o que interessa é que você roubou, não interessa porque você colocou o cano de uma arma na testa de outra pessoa, o que interessa é que você colocou o cano de uma arma, não interessa se você é pobre, se você é gay, se você é mulher, não importa se você sofre, se você agrediu alguém porque você sofreu racismo, não importa se você roubou alguém porque você é pobre, não importa se você agrediu alguém porque você sofreu machismo, não importa a justificativa, a sua história pregressa para o crementimento dos seus atos, condutas iguais são julgadas de maneiras iguais, esse é o conceito de justiça e de igualdade perante a lei trazida pelos liberais, inclusive Stuart Mill foi um dos grandes, um dos principais teóricos dos direitos das mulheres, direito de propriedade, porque antes a mulher era praticamente uma propriedade do homem, assim como os filhos, mulher não podia ter bens ou mesmo trabalhar sem autorização expressa do homem, e os liberais lutaram e militaram para que as mulheres tivessem o direito de trabalhar quando bem entendessem, onde bem entendessem, podendo ascender dentro da empresa até o cargo chefe, até o cargo de topo de chefia e também que pudessem ter seus próprios bens sem necessidade de autorização de leniense ou de anuência, melhor dizendo, do marido. Direito a voto, também um dos direitos, principais direitos defendidos por Stuart Mill. Portanto, o que eu quero dizer é que a justiça social pregada pela esquerda como algo bonito de combate à miséria e à desigualdade, nada tem a ver com o conceito que na prática é implementado. Por quê? Quando a gente fala sobre liberalismo clássico, os liberais não discordam que as pessoas devem ter direito à educação, à saúde e condições mínimas de vida. A discordância em relação à esquerda é qual é o papel do Estado em prover esses direitos. Eu pessoalmente acredito, por exemplo, que na escola básica você não deveria ter escola pública, todas as escolas deveriam ser privadas, como acontece na Suécia e no Chile e as famílias mais pobres deveriam receber um vale para matricular os seus filhos na escola que bem entenderem. Ou seja, eu também defendo direito à educação, também defendo que ele seja constitucional, também defendo que as famílias mais pobres tenham acesso à educação de qualidade. Agora, eu acredito que a iniciativa privada é mais eficiente em prover essa educação e que a livre escolha do cidadão na ponta é mais eficiente do que eu obrigar aquela pessoa a matricular o seu filho na escola pública do seu bairro porque meia dúzia de burocratas acham que aquilo é melhor. É uma diferença de meio, haver um piso de oportunidades que ninguém deve ser condenado à pobreza ou à miséria por causa do seu berço. A gente discorda de ter uma igualdade de resultado. Ah, as pessoas estão... O engenheiro deve receber a mesma coisa que um médico e deve receber a mesma coisa que um pedreiro que deve receber a mesma coisa que um político. Não. Nisso nós não acreditamos que isso gera distorções econômicas e distorções econômicas que geram miséria e geram desigualdade. Nós também não discordamos de maneira geral do combate à desigualdade. Nós discordamos que o Estado seja um agente inibidor à desigualdade. Aliás, no Brasil é o contrário. O Estado aumenta a desigualdade. Estudo da Receita Federal demonstrou que depois da tributação, depois da gente pagar imposto, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Ou seja, o Brasil transfere dinheiro do mais pobre para o mais rico. Estudo do Ricardo Paes de Barros mostrou também que o coeficiente de Gini do gasto público brasileiro aumentou enquanto o do gasto privado, da iniciativa privada, diminuiu. Ou seja, enquanto a livre iniciativa geração de emprego e renda no Brasil gerou oportunidades e diminuiu desigualdades, os altos salários da elite do funcionalismo público e os subsídios e as renúncias fiscais pagas pelo Estado brasileiro aumentaram a desigualdade tirando o dinheiro do mais pobre e dando para o mais rico. Portanto, o conceito de justiça defendido pelos liberais é completamente diferente do conceito de justiça social defendido pelas esquerdas, que vem na justiça social, corrente majoritária, um instrumento de vingança do oprimido para o opressor. Se há uma injustiça, se há um crime cometido contra alguém que é considerado de um grupo privilegiado, de um grupo opressor, essa injustiça é justificada pela desigualdade sistemática gerada pelo capitalismo e pelas relações de opressão e da nossa sociedade patriarcal, no caso do movimento feminista, da nossa sociedade racista, no caso do movimento negro, da nossa sociedade heteronormativa, no caso do movimento LGBT e na nossa sociedade cis, no caso também do movimento LGBT. É isso. Para finalizar, para fechar, justiça social não é justiça e nem traz igualdade ou melhores condições sociais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.